E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovias na área e hoje vamos acompanhar uns trenzões aqui da MRS galera Aí tá aguardando aqui o meu grande amigo João Camões, forte abraço pra ele aí Aí enquanto eu não chego e tiver os trenzões, eu dou uma passadinha aqui no pátio do EPI, aqui no Cidade Industrial Tem muito trenzão aqui parado aqui né galera Aí dá uma passadinha aqui pra acompanhar aqui, muito vagão com carga siderúrgica né, bobina, chapa né E vamos acompanhar aqui né, vou mostrar um pouquinho rapidinho aqui do pátio daqui pra vocês ó Esse aqui está aqui no EPI, lá na frente ó, é onde passa o metrô BH, tá passando lá agora lá E raridade que esse aí é o metrô ainda com a logo da CBTU, a metrô BH ainda não plotou esse daí Estamos aí em agosto de 2024 e conseguimos ver um metrô que ainda não foi plotado, tá? É difícil ver isso hein, bem bacana né E mês que vem, dia em tudo em dia, que deve começar a sobra do metrô da linha 2 né Então essa é a linha 2, vamos aguardar Mas voltando aqui para o assunto do vídeo, estamos aqui no EPI, tem muito vagão parado aqui hoje, quase que está cheio aqui né Estão o DMS manobrando aqui, na entrada da TK, se eu não me engano né E tem algumas planchas ali da Vitola Métrica, da velha ali, alguns vagões do Maragnesita e o resto aqui de vagões da MRS né Esse aqui é o famoso pátio do EPI E ali na frente a gente tem a fábrica da Webtech Corporation Onde fazem as locomotivas, onde faziam as locomotivas AC44I né Faziam, fizeram algumas C44MI E atualmente fazem as ES44ACI, ES43BBI e a C22 né Acho que atualmente está em catálogo na Webtech né É, eu não sei se aqui é a locomotiva nova da Vale Elétrica que vão ser feita aqui né Mas é isso aí galera, então bora acompanhar a atenção de hoje, ficou muito trem Partiu Ai galera ó, vou mostrar um rapidinho para vocês aqui ó, ali o porto da Webtech Tá vendo ó, locomotiva ali ó, ES43BBI 8805 Aí pronto aí, para ir para a VLI Aqui como eu falei, o pátio do EPI né Eu tava ali na frente, tá vendo? Lá na frente que eu tava né Aí só vou mostrar aí para vocês, isso aqui é a Fernandias né E agora que aguardar meu amigo João aqui para a gente lá para o trecho Agora sim, bora lá Aí galera, nós estamos aqui agora no pátio de Joaquim Murtinho Uns trenzões parados aqui Aqui a gente tem uma AC-44I E ali uma Dash-9 Já mostrei no canal a diferença da Dash para a AC Mas basicamente, só para relembrar A gente olha aqui o truque né O truque da Dash e o truque da AC, tá vendo? São diferentes E na Dash a gente tem gabinetes ali assim E os gabinetes aqui da AC são maiores né É a diferença básica para você conseguir reconhecer Também tem aquelas saídas em cima ali né É bem, são bem diferentes Aqui no Murtinho que vocês me falam, manobra o dia inteiro né Olha a 3402 ali E não para não E aí E aí E aí Quem E aí A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. . 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 É isso aí galera, rolezinho top hoje aí no ramal do Paropeba Rodamos tudo lá né, infelizmente não deu pra mostrar toda a cidade Porque passamos a noite e não teve trem Mas fica o registro do que deu pra filmar né Já comenta aí qual trem você gostou mais, qual fase você gostou mais Comenta aí que eu estou sempre respondendo todo mundo Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui mais 4 vídeos bem interessantes Que eu tenho certeza que você vai gostar Eu sei que você já é inscrito aqui no canal Paulo Ferrovia TKO Já clica aqui embaixo no botão de inscrever-se Então agora é hora de você conhecer e aprender bem mais Eu te aguardo esses vídeos Um forte abraço, tamo junto e até a próxima parada